Ó, essa é a Catula Móveis aqui em Santa Felicidade e eu adoro essa loja, eu fico enlouquecida com vontade de levar tudo pra minha casa. Sabe por quê? Porque aqui tem móveis lindos, com muita qualidade e o que é melhor, preço especial pra você que tá aí assistindo sua tour. Vamos lá, Geralda, arrebenta mais uma vez. Esse conjunto aqui, esse estofado. Olha, 2,25 metros, os dois assentos retráteis, encosto solto, preço imperdível. Apenas 10 parcelas de 220, no de 2,25 metros e 2,05 metros, 10 parcelas de 210 reais. Tá bom, hein? Tá fácil pra comprar um estofado bonito como esse. Agora, quem tá procurando o modelo mais clássico, olha só que espetáculo esse. Fala pra mim. Olha, esse daí é o modelo Chesterfield, 100% couro legítimo. Sim. Aqui na Catula Móveis você vai encontrar em diversas cores. Aproveite também a nossa promoção durante o mês de julho. Legal, bacana. Olha, a Catula Móveis é especializada em estofados 100% couro. Então aproveita essa oportunidade. Aqui na Manoel Ribas. 4.002 Santa Felicidade. Telefone também. 3.335-4695. Essa é a Catula Móveis esperando por você. Sua casa vai ficar linda. Vem pra cá.